Fala pessoal do YouTube, beleza? Que é a Thaisa de volta. Gente, antes eu só estava fazendo uns testes aí com as screen recorders, mas o áudio é muito ruim. Ele permite a transmissão, mas o áudio é muito ruim, então não deu. Eu apaguei, pois não ficou legal. E hoje eu vou demonstrar para vocês com o WhatsApp aberto como adicionar um contato do WhatsApp na tela inicial, contato de privado e grupo, tá? Então vamos lá. Vou escolher um contato aqui, primeiro eu vou aumentar o volume da voz. Isso. E vamos lá. Esse grupo aqui é tecnologia acessível. Vou selecionar ele, dois toques e pressiona. Aí. Agora eu vou lá no botão mais opções do lado direito em cima. Mais opções, dois toques. Aí, vamos varrendo da esquerda para a direita. Adicionar atalho para conversa, dois toques. Adicionar, tecnologia acessível, cancelar, adicionar automaticamente. Aqui, ó. Quer ver? Adicionar a tela inicial. Mantenha pressionado para posicionar manualmente. Aí você pode posicionar ali, mantendo pressionado, mas vamos para outra opção. Tecnologia acessível, cancelar, adicionar automaticamente. Adicionar automaticamente, dois toques. WhatsApp, câmera. E ele já foi adicionado, vamos lá ver? Tela inicial, um de dois. Tela inicial, dois de dois. Na minha tela, dois de dois. Tecnologia acessível. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Tecnologia acessível. Está bem aqui em cima, né? No... Na parte superior. E agora? Ah, eu não quero mais. Eu quero remover isso aqui. Como é que eu faço? Como ele já está em cima... Entendeu? É meio difícil para você conseguir remover. Mas eu vou puxar ele para baixo. Vou dar dois toques e pressionar ele. Arrastar ele para baixo. Tecnologia acessível. Vou ver para a linha quatro, coluna três. Eu estou aqui com o dedo no meio da tela. O que eu vou fazer? Agora eu vou rapidamente... Arrastar ele com tudo para cima, ó. E tem removido. Está vendo? E ele já foi removido. Você puxa para cima. Você puxa para cima. Como se fosse... Ah, sei lá. Indo para o lado do alto-falante. Isso. Indo para o lado do alto-falante. Você remove ele. E agora eu vou para o segundo tutorial, gente. Isso. É dois em um, tá? Para não ficar muito curto. Ah, eu esqueci de ligar o Wi-Fi. Vamos lá, então. Opa. Apareceu um negócio da Google ali. Beleza. Deixa eu sair até ele conectar ali, tá? Agora eu vou entrar de novo, porque acho que agora vai dar certo. Beleza, entrou. Gente, antes de eu iniciar o tutorial, olha, eu já estou com 297, é isso mesmo? Pula, galera. Pula, galera, compartilha. Eu já estou fazendo esse tutorial, né? Para quem ainda não tem dificuldade, já fazer, né? E dar mais uma forcinha. Olha, estou quase chegando nos 300 inscritos. Vamos fechar esse 2020 aí com essa chave de ouro. Me dá essa forcinha aí, porque 2021, eu acredito que será melhor ainda, né? Então, vamos lá. É o seguinte... A gente vai em Conta, Dois Toques. Beleza, vamos varrendo da esquerda para a direita. Meu canal Dois Toques. Músicas e Tutoriais apareceu aqui o nome do canal. A gente vai no lado direito, em cima. Mais opções. Mais opções. Janela Copium. Compartilhar. E vai em Compartilhar. Compartilhar. Aplicativo Copiar Link. Você pode copiar, né? Copiar Link. Que eu acho que é mais fácil. Você pode compartilhar com várias pessoas. Aplicativo WhatsApp. Você pode compartilhar no WhatsApp, mas é mais limitado. Então, vamos em Copiar. Aplicativo Copiar. Copiar Link. Copiei. Copiado. YouTube. Mais opções. WhatsApp. E aqui, vamos aqui no WhatsApp compartilhar, né? No... Com algum contato. Diago 75. Francisco 1238 da maturada. Mais 55, 44, 9131. Não. Meu Família Batista 1105. Vou entrar nesse grupo aqui da família e vou compartilhar aqui. Aqui no grupo da família, ó. Aqui tem o botão Digite uma mensagem. A gente vai dar dois toques e pressionar. E vai procurar o botão Colar. 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 Colar dois toques. E vai no cantinho inferior direito, enviar. Beleza. Já enviou. Fez até o barulhinho do WhatsApp. O WhatsApp. Por que que eu tô fazendo esse segundo tutorial? Porque talvez as pessoas tenham dificuldade de compartilhar o link do canal inteiro. Né? Mas, compartilhando assim, vai ficar melhor para as pessoas e, né? Elas vão conseguir acessar vários contatos. Vários vídeos, né? Tô falando contatos. Contatos é no WhatsApp. Vão compartilhar vários vídeos, né? Ao mesmo tempo que tá compartilhando ali o link por inteiro do canal. Né? E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui. Um abraço a todos.